Olá, Bloco Social de volta e essa semana para mostrar os bastidores do SBT. O Bloco Social esteve por lá e a gente encontrou ninguém menos que Flor, a jurada maravilhosa e simpática do SBT do Silvio Santos, e a gente relembrou o período onde ela era cantora. Quem não lembra do hit com um beijo seu eu fico louca? Flor explicou para a gente por que não canta mais, disse que foi uma exigência do Silvio Santos, confere aí. Aí o Silvio falou, ou você decide, aí eu falei, eu não decidi, ele me deu muita emoção, porque a gente trabalhou. Então canta uma música para você. Isso, um beijo seu, eu fico louca. A moça falou, a professora de canto, que a minha língua está flácida e que as minhas cordas locais estão muito linhas, eu falo pra caramba, vai lá cantar e coisa, que a gente ia cantar aí no final de ano. Aí eu ia cantar Poeira e o Estevogô. E pra cantar Poeira. Vixi, aí eu tive que voltar a fazer exercício. Tive que fazer exercício. Aí eu me saí, era a banda. É a última música que eu chamo ali. Então é muito boa. Aí eu falei, eu vou cantar uma canta. E aí, gostou? Essa semana a gente vai postar vários vídeos da nossa passagem pelo SBT. Fica ligado, bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.